Música Olá, bem-vindos a mais um CCL de Tarde. Hoje é cheio de chocolate. Eu sou a Saracília. Eu sou o Conguito e além de chocolate também vamos ter nós, Herb, a Catarina Filipe, que fala-nos da Small Snow Trip e o Mike Light, a.k.a. Miguel Luz, vem apresentar o seu álbum. Por isso este programa vai ser bom, vai ser saboroso. Para alguns, por isso fiquem por aí. Eu gostei quando tu disseste Hoje é o dia do chocolate e estou cá eu. Chocolate quente. Hoje é o dia do chocolate quente. Porque eu sou caloroso. Sou caliente. Não. Estou eu a dar tudo no meu espanhol agora. Tu hoje fazes-me lembrar After 8. Porquê? Por causa da cor... Uau, estás um bocadinho... Chocolate, After 8. Gostas de After 8? Não. Por acaso não gosto mesmo. Está bem. Eu também. No outro dia fui jantar com a Rita Listing. A mousse era mousse de chocolate com menta. E nós as duas não comemos. Mousse de chocolate com menta? Oh, yeah. Sabia exatamente. Mousse de chocolate e depois havia a pasta dele. Afinal, não gostas. Achas que eu gosto. Eu não gosto nem sequer de After 8. Ah, foi nos anos da Joana. Foi. Foi, pronto. E pronto, é isso. Mas hoje é o dia do chocolate quente, não é? Dizes tu. Hoje é o dia do chocolate quente. Eu quero só avisar lá em casa para não desligarem a televisão. Porque o conguito vai sofrer as consequências. Vou voltar atrás na história. Espera aí, espera aí. Posso acabar? Porque tu começaste assim. Vou avisar a manta lá em casa para não desligar a televisão. Pronto, podes continuar. Eu gostei. Só queria reforçar o teu sotaque. Estou com muito sotaque hoje. Ouve lá. Hoje estavas com uma sotaque. Mano, tu beijas lá de Santo do Tirso e eu nem ceia. Vila das Aves. Peço imensa desculpa a todas as pessoas que se sentem ofendidas por isto. Podes continuar, desculpe. Não desliguem a televisão porque hoje eu vou fazer um desafio ao Sr. Conguito Manuel. Pois é. Vai ser um desafio engraçado, não é? Vai ser um ótimo desafio. Ele vai ter que responder a perguntas sobre nós, juntos, sobre a nossa cena. E cada vez que é raro vai levar especiais dentro de um pacote de chocolate. Por isso, vai, 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 um pacote. Isso faz-me lembrar os tempos em que eu era youtuber e realmente tínhamos desafios para fazer. Olha, eu nunca fui youtuber, por isso, olha, hoje lembro. Mas inspiraste-te nos youtubers, pode ser. Hoje vamos ter um dia com muitos youtubers. Pois vamos. Vamos ter cá também a Catarina e a Filipe a falar-nos da Small Snow Trip. Portanto, vai ser giro. Se calhar eu devia ser youtuber. Eu acho que eu devia ser youtuber. Eu acho que tu, imagina, se fosse só ídolos, que tentasse ser youtuber, eu ia dizer algo do género. Pá, tu não tens carisma. Não tens o que é preciso para ser uma youtuber de Portugal, que é o ídolo de Portugal, percebes? Mas que tipo de youtuber é que tu gostavas de ser? Explica-me. Não sei. Não sei. Sei lá. Tipo, era uma... Podes só ser tipo fidget spinners, cenas... Não, eu era uma youtuber completa. Falava de moda, de receitas, porque gosto de cozinhar. Podia falar de cinema e de teatro, porque é a minha formação. Podia falar de música, dos meus super gostos musicais. Piança, Jessie J, o que mais? O que é que tu gostas de... Imagina, qual foi a última coisa que tu ouviste para além do chocolate, chocolate? Foi o álbum inteiro do Mike Light. Sim, ok, ok. Para além do álbum inteiro do Mike Light. Olha, mas eu trouxe as melhores músicas de sempre, sobre chocolate. O que é que tu gostas de... Sabe porque eu estou... Tu queres ouvir, não queres? Eu quero, porque eu tenho a certeza que vão ser muito dinâmicas e eu estou pronto para dançar. Só três, vamos já começar com a Luma, bora dançar. Bora. Ó DJ, solta aí o beat. Solta o sol, DJ. Choco, choco. Estou só... Ui, estou a sentir? Isto vai crescer. Olha. Não, eu não vou dançar isto, isto é ridículo. Choco, choco... Oi. Mami, ai, mami, mami, mami. Choco, 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 chocolate. Choco, 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 chocolate. Mami, mami. Opa, tu não estás a ser fixe. Pá, realmente tu tens um dom para dançar que é... Não, não é só que... Tu já sabes que eu fui uma ótima bailarina. Sim, tu dançaste hip hop. Só que isto é o CC, não é? Achas que sabes dançar, não é? Não tenho que dar tudo aqui. Sim, eu já dei muitas vezes, portanto, não... Isto é, isto é, estou a dar o suficiente. E é a dança do chocolate. Choco, 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 chocolate. Ensina, ensina. Não, o que é que ensinos? Ah, não, eu ensino-te. Acabei de enganar, mas acho que está ótima. Será que há o ferão? Vamos assim, mas... Ok, mão no ar. Pois abanamos o chocolate. Abanamos o chocolate. Abanamos o chocolate. Estava de cenhar também, gosto. Moldamos o chocolate em tablete. E agora comemos, mas com o movimento de pernas. Isto é ruim, calma, cuidado com as suas pernas. Não vou ensinar tudo ao mesmo tempo. Está tudo. Estou sem se olhar. E agora ficaste saciado. Era o meu chocolate. Não, tens que parar o meu negócio. Estás saciado. Ah, desculpa, desculpa. Desculpa. E pronto. Nossa, estás me amadou a tudo. Já está... Vaza. Já ninguém quer ver. Ok, desculpa. Isto é assim, vocês dão-me um bocadinho e eu quero logo a tablete toda. Mas gostavas de... Ai, ganhamento de televisão. Viste o que eu comei a desfazer? Acho que foste única, achou isso. Desculpa. O quê? Olha esta piada. Eu não, entendi. Enfim, pronto. Da minha coreografia ninguém fala. Daí vai ter minha coreografia à pressão, mas ninguém também. Está de certo. Ok, coreografias e eventas todos os dias. Piadas destas não existem. Desculpa. Sabes porquê que a mulher do Hulk o deixou? Porque... Espera, espera. Tem que ver com o Hulk o... Sabes porquê que a mulher do Hulk o deixou? Não. Porque queria um homem mais maduro. Não é boa? Pode sair. Opa. Porque eu acho que estás... Imagina, tu estás... Eu ouvi esta no outro dia, achei tão giro. Não, andas a passar demasiado tempo com a Rita Camarneiro. E o resultado está aí. É que nem sequer foi ela que me fez. Tens de apresentar mais vezes comigo. Tens de começar a dizer isto à moda da produção. Ei, eu quero apresentar com o Hulk mais vezes. Eu não quero apresentar contigo. Eu estou aqui porque sou obrigada. E porque me pagam também. É importante. Pronto. Ok. Mas gostas de chocolate? Eu até aos 20 anos não gostava de chocolate. Porquê? Porque não gostava. Não gostava de saber. Não comia nada com chocolate. Nada. Nada. Rian de Rian. Rian de Rian. Está bem? Mas agora gostas de imenso. Qual é o teu chocolate? Não, não gosto de imenso. Vá. Ah, eu tive a invento das coisas que eu não disse. Está bem. Então vai. Ok, desculpa. Por exemplo, eu não consigo... Fala, fala, fala. Não. Eu não consigo, tipo, comer uma tabuleta de chocolate. Mas para quem está a falar da minha vida? Quando temos uma mega banda sonora. Mais músicas de chocolate. Ah! Ai! Eu quero... Porquê é que eu não aceitei isto? Esta é uma fia... Pera! Eu sou tanto a agarrar. Tens a mão muito fria. Agora estou a engarrar a cirurgia. Ah, guarda-me na minha casa. Calma. É assim que a mala... Ai, desculpa. Eu ia ter... Pensa para dar o cabelo. Eu não tenho cabelo. É assim que você é a mala do metal. Dar tudo. Chega, chega, chega. Para, 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 para. Vão tudo ou não dá nada? O metal não é a tua praia também. Desculpa lá. Acho que ainda precisas de aperfeiçoarem as coisas. Na próxima hora eu vou-te dar... Sabes... Não quero. Na próxima hora não. Não quero que tu me deixes nada. Na próxima noite? O quê? No próximo momento foi o que eu disse. Calma. O que é que tu estás já a imaginar? Vou-te dar ideias de presentes para amantes de chocolate. Não quero. Já tens as tuas experiências todas feitas? Já. O que é que vais oferecer? Nada. Vou oferecer a outra pessoa do programa, porque sorteámos ontem, mas ainda não sei o que é que lhe vou dar. É essa pessoa. Queres dizer? Eu vou ajudar-te. Essa pessoa não está a ver o programa agora. Vá, eu ajudo-te. Não quero... Não, tu é que vais dar a mim. Não, eu vou dar... A mim. Eu vou dar... A Rita, ali sim. Não, ela não fez parte da lista, só somos quatro. Por quê? Tu vais me dar a mim. Eu vou-te dar... O que é que tu vais dar? Uma musclate. Eu posso fazer uma... Não quero. Tu gostas desta musclate, sim. Vê bem esta musclate. É uma das coisas mais bonitas que a gente já viu em televisão. Esta musclate. Se tu o dizes... Ai, tu não sabes o que... Ah, ok. Claro, gosto imenso. Mas tu gostas de chocolate? Outra vez, a mesma conversa. Tu ouves o que eu te digo. Não. Eu ouço o que eu quiser ouvir. Pá, não! Por acaso, se tu me ofereceres uma banheira com chocolate, eu posso fazer um vídeo destes. Olha, é o meu primeiro vídeo do youtuber. Eu numa banheira de chocolate. Não, não vais fazer isto. Porquê? Eu faço o que eu quiser agora, mandas em mim. Não, eu sugiro-te as coisas. Não queres ter sucesso. Eu vou... Eu vou... Primeiro, aquilo pode não ser chocolate. Isso está a gostar-me um bocado. Ai! Ai! É verdade. Pode ser o quê, Congas? Vai, pode ser o quê? Pode ser... Sei lá. Nem sequer quero... Ah, não, eu não podes fazer estas coisas. Mas acho que foi um vídeo de chocolate. Não, claro que... Oh, não, não... Será que a mãe dele sabe que ele está a fazer estas coisas? Eu acho que ele já tem idade para saber fazer as coisas sozinho. Não precisa da opinião da mãe. Ai, o nariz. O teu nariz? Sim, porque ele mergulhou... Imagina, ele nem sequer respirou. Oh, pá, o que eu gosto mais é do riso dele. Estás a ouvir? Já o vi. E é assim que ele desaparece. E morreu. Parece aquele videoclipo. Acho que era da Britney. Não era a Britney que se afogava numa banheira? De chocolate? Não, só água. Ah, não. Eu não sei, eu não gosto de Britney. Mas sabes o que eu gosto? Gostas de mim? Não. Eu gosto de estar em Andorra, grandes vidas. Já estive lá durante dois anos consecutivos. Vida louca, muito louca. Enfim.